Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games para mais gameplay de Brawl Stars Pessoal, hoje eu vou tentar completar algumas missões aqui e abrir mais caixas junto com vocês Eu joguei com o Coronel Ruffs pela primeira vez no gameplay passado e gente, sério, ele me surpreendeu demais Eu joguei todas as partidas e eu venci todas elas, foi uma coisa impressionante Então agora vamos ver aqui o que tem de grátis na loja Temos duplicador de ficha, muito obrigado Temos aqui alguns pontos de poder também Tem um Brawler épico por 170 gemas, tudo bem, tudo bem gente Eu ainda estou na esperança de conseguir Brawler nas caixas, então não vou comprar nenhum agora Deixa eu ver o que eu tenho de missões aqui Cause 60 mil pontos de dano com o Bo e causa 60 mil pontos de dano em combate duplo Então eu vou fazer o seguinte, jogar combate duplo com o Bo, o que vocês acham? Uma boa ideia né? Então bora, já está carregando aqui, vamos ver se vai dar bom Porque se eu conseguir cumprir essa missão já vem mais 200 fichas para a gente E na minha equipe temos um Dynamaic que ficou dormindo, acordou agora Pronto, pegamos primeiro o Power Cub Ali tem mais um O Dynama resolveu subir, provavelmente ele tenha visto um Power Cub lá em cima Como eu vi esses daqui de baixo e ninguém está vindo Vou ruxar para cima deles mesmo E me desejem sorte, porque agora eu fiquei aqui Forever Alone né O Dynama está lá em cima, mas ele não pegou nenhum Power Cub Por que ele subiu então daquele jeito se ele não foi para pegar Power Cub? Lá vem uma Rosa O que que foi? A Rosa está pistola gente, olha isso Está nervosa Por que que ela está brava? Sei lá, ela veio mó brava por cima de mim Bom, não sei Larguei aqui as minhas... Ih, ele morreu Meu companheiro de equipe morreu O que? Ele está com 22 Power Cub? Ah não, que susto Ah, que susto Eu achei que o coach estava com 22 Power Cubs Na verdade ele e o companheiro dele de equipe estavam um em cima do outro Daí o dois de um com dois de outro virou 22 Ah, meu, achei que era um Megazord do coach Só que faltava Bora, larguei as minas Dá para ver ainda que as minas estão ali Mas ninguém vai passar por ali mais eu acho Bom, o coach agora está com 6 Não está com 22, mas está com 6 Assusta do mesmo jeito Lancei minha mina Vai Cal Aê Foi Cal Foi embora Rosa Rosa está com 5 Está roubando os meus Power Cubs que eu tinha deixado aqui Estou sozinho aqui Ninguém para me ajudar O ataque do Poco chega até aqui Fiquei na dúvida agora Fiquei na dúvida Sai de perto e ele vai me matar Vai, Taina Faz alguma coisa agora, né Vai Vê se vai dar bom Você está sozinho Eu passei o gameplay inteiro sozinho Vai, acaba com essa rosa Pega os Power Cubs Você vai ficar mais forte Agora volta Boa, boa, boa Vai, vai, vai Solta, solta Eu vou voltar, eu vou voltar Se eu não morrer Vou largar o meu super em cima dela aqui Ai, ficou só por um Aê Mas o cara spawnou de volta Era o Poco Ele nem tinha spawnado de volta Mas ele deu tempo Tá, tudo bem, né Deu tempo A rosa tinha morrido antes de ele spawnar Aê, ainda vencemos Muito que bem Primeira partida Primeira vitória Deixa eu ver quantos pontos eu já consegui aqui Nossa, faltou muito pouco Eu vou fazer o seguinte Ah, eu vou sair Porque o Daina saiu Se ele tivesse continuado Eu continuava também Vou fazer o seguinte Vou abrir uma caixa agora E depois eu volto pra concluir essa missão Então bora abrir caixa Deixa eu ver Caixa grande do Brawl Pass, pessoal Me desejem sorte Podia vir um Brawler aqui? Podia Vamos ver 3 itens restantes 60 moedas Ponte de poder para o Brock Ponte de poder para o Danamai E Ponte de poder para o Carlitos E nada de mais nada Então agora bora Continuar com o bate duplo Com o Bo Pra gente pegar ali Aquelas 200 fichas Da missão de hoje Normalmente quando eu vou gravar aqui Pra vocês Eu já joguei no dia E aí eu já completei as missões do dia Hoje como Eu comecei a jogar já gravando Daí deu pra vocês acompanharem A minha missão diária Porque as outras que eu faço Normalmente nos gameplays São as missões sazionais, né? Tô subindo aqui Só pra ver se tem caixa Porque às vezes Fica alguma caixa aqui pra trás Só que não Só que não Tiki, meu amigo Eu não sei nem onde ele tá Mas tem uma Nani aqui Que se eu não tomar cuidado Ela vai acabar comigo Ela já tá com dois power cups Cadê meu amigo Tiki? Sei lá, pessoal Nossa, ele tá lá embaixo É porque o direcional aqui Eu tava bem em cima dele Por isso que eu não tava enxergando Ai, apareceu Apareceu Vai Vai, vamos tentar Puxar nessa Nani aqui, ó Vai, 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 vai Só mais um, só mais um Aí é boa Mas a Shelly Companheira dela de equipe Não vai deixar barato Vai se vingar Vai, Tiki Faz alguma coisa Senão ela vai me matar Nossa Coitado, gente Apareceu do nada ali Uma Jack Ah, fala sério Lança o super ali Vê se alguém cai Não, ninguém Lá vem essa Jack Tá chegando perto demais Tá chegando Morri Morri Tudo bem, tudo bem Olha aí Cadê? Cadê meu cooper de equipe Que não voltou Não spawnou de volta Tá vendo, gente? Pra aquele pouco lá Deu tempo Agora não deu Bom, mas quando a gente perde A gente também abre caixa Então bora abrir caixa E agora vai ser caixa grande Do passe grátis Já veio Brawler Veio Byron Numa ocasião como essa Abrindo caixa grande Do passe grátis Vamos ver Se eu vou ter a mesma sorte Agora E... Três itens restantes Quarenta e cinco moedas Ponto de poder para o Barley Ponto de poder para o Coronel Ruffs E Ponto de poder para o Edgar E no Brawler Então beleza Vamos jogar mais uma Para a gente completar Essas missões Pelo menos as missões diárias Estamos voltando agora E na minha equipe Temos um Colt Tô subindo Porque eu vi uma caixa aqui Colt Nem me ajudou Quem tá vindo ali É uma Rosa E um Barley Eles tentaram pegar a caixa primeiro Mas Mataram o meu amigo de equipe Mas eu matei o Barley dela Ela não voltou Nem para pegar a caixa Não, agora voltou Mas morreu Mas morreu Quem matou Um Bull Um Bull que caiu na minha Caiu na minha mina E vai cair mais uma Cadê ele? Ah, ele tá aqui Nossa, que burrada que eu fiz Eu achei que ele já tava lá na frente Vai, vai Matei o Bull também Peguei Peguei O Power Cup Que tava com ele Isso O Colt agora chegou me ajudando Já aproveita e já me ajuda Mais nessas duas caixas aí Pra gente ficar Bem forte Porque daqui a pouco Minha gente Olha lá Já tem uma Anitta ali em cima A Anitta tava sozinha É o Bull Companheiro dela Vai, ruxa pra cima dele Não deixa ele carregar Daqui a pouco ele vem Igual um boi Vai que ele vai Ele vai ruxar Ele vai mandar o super dele Morreu de novo Já deu combate Já deu combate GG Aê sim, hein Aê sim Mais uma vitória Eu acho que já deu Aê pontos Pronto Duzentas fichas aqui pra gente Ainda tinha o duplicador de ficha Vamos sair E abrir mais uma caixa Acho que subir aqui no Brawl Pass também Uhul Sim, deixa eu ver o que que liberou O Omega Caixa E também Duzentas moedas Muito que bem Eu acho que vou pôr esses pontos todos No Coronel Ruffs Deixa eu ver quem tá precisando Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que O meu Brawler Menor agora Ali ó Coronel Ruffs Vai tudo pra ele Bora Cachorrito Duzentos Pontos de poder pra você E Vamos abrir mais uma caixa Caixa Brawl do passe grátis Podia vir um Brawler aqui O que que vocês acham Gente Ia ser épico, hein Vamos ver Vamos ver E Dois itens restantes Ah, ô louco Não deu nem pra fazer suspense Vinte e uma moedas Ponte de poder para o Derry Ponte de poder para o Coach E era isso Somente isso Não mais que isso E esse então foi o gameplay de Brawl Stars de hoje Se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E Tchau Tchau